E Marcos e Beluti também estão presentes no aniversário de Tapesirica da Serra E eu tô impressionada com esse público, boa noite Boa noite Fernanda, boa noite todo mundo da Tupi Pra mim já era de se esperar Boa noite Tapesirica! Tudo bem com você gente? Gente, nesse frio, nessa garoa, a festa da Tupi FM Aqui no aniversário de Tapesirica e ter tanta gente assim Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns pra vocês Parabéns pela energia Bom demais Parabéns aos 134 anos de Tapesirica Vocês também são aniversariantes Pra gente é uma honra estar vindo aqui cantar junto com a Tupi FM Que é uma rádio que a gente gosta demais Com certeza Eu trabalhei um tempo aqui, cantei muito aqui já em Tapesirica Fiz dois rodeios aqui E esse ano, como Marcos e Beluti, vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer Tô feliz demais Ano passado até participei com o João Bosco e Vinícius Você me entrevistou Pra variar E eu estava até descontraído ali Me chamaram no palco, eu nem esperava E aí esse ano nós vamos fazer Vou realizar um sonho Aquele dia só que ele tava descontraído É, só aquele dia E aí, cantei lá Foi bom demais Eu vi a receptividade do pessoal Todo mundo cantando Perdoa o amor Será que vai rolar E agora com o semi-controlado do Plas Solidão A gente tem certeza que vai ser um showzão Aqui Vamos ver como é que vai ser Vou até falar pro pessoal que nós vamos participar do rodeio aqui Pra ver como é que vai ser a resposta do público Eles sempre tiveram muito carinho por mim Eu espero que continue Ah, com certeza, absoluta E aí, se não tiverem carinho por Marcos e Beluti Ai, ai, ai Vai ser bacana, acertei Nós vamos estar esse ano no rodeio de tapeceria em cada serra Vê, gente E a gente espera vocês, viu Tendo convidado E essa música Agora seu parceiro, primeira voz Né Brava Uma hora que ele fica bravo assim Indo pro Solidão Ele que é Ah, é o bravo e você É ele que o povo comenta Mas assim Nessa música eu comecei cantando É um pedaço pequeno Porque o Beluti e o Dudu Borges O produtor pediram Mas assim, não gosto Eu gosto de fazer segunda voz mesmo Eu não sou um bom primeira voz ali Eu ensaiei bastante pra fazer legal aquela parte da música E ficou legal, graças a Deus Mas se Deus quiser Vai ser a primeira e a última vez que eu vou fazer esse trinco Eu gosto de fazer segunda E o pessoal tá gostando Eu fico feliz Mas eu acho que Graças a Deus a música tá indo bem Vai dar dois meses agora Muito bem De execução a música Acho que daqui 10 dias, né Vai dar dois meses de execução E a música tá surpreendendo a gente Graças a Deus Se Deus quiser Ela vai crescer cada dia mais ainda Será? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria falar aqui O meu parceiro Porque meu microfone é assim Entendeu? Vocês dois Eu queria falar mais uma coisa Aquele mesmo Palio lá Ele nasceu pra ser segundeiro Ele não foi um primeira voz frustrado e virou-se segundeiro Ele sempre nasceu pra ser segundeiro Posso te cortar? Já cortando? Qualidade maravilhosa Hoje em dia é a primeira voz e a segunda primeira voz Porque as duplas estão cantando os dois Verdade Ele tem uma qualidade incrível como primeira voz Isso eu já sabia há muito tempo Tanto que ele No CD que eu gravei Até com a dupla anterior que eu cantei aqui em Tapecerica As pessoas ouviam o CD aqui E quem fez o back vocal daquele CD todo foi ele Então assim, ele fazia várias vozes Então a qualidade dele Eu sempre soube Mas o grande público não E hoje estão reconhecendo a qualidade dele como um grande cantor Tanto como segunda voz, como primeira Gente, é porque eles são tão amigos, tão queridos Tão queridos entre eles e tão queridos por nós Que é isso mesmo, entendeu? Marcos Ibellucci Eu perdoo a dívida que você tem comigo De 70 reais por causa dessa, tá? Obrigado, parceiro Volta Mas já que eu sei que vocês continuam simples E eu vou pedir pra vocês Eu posso deixar um trechinho assim Que nem palhinha Tá o que vocês quiserem Mas claro que é dupla solidão Dupro solidão A palavra está sendo o refrão, vai lá Essa é a voz Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão Tchau Tchau Tchau